Tava pensando aqui, né? Tava olhando aqui no meu calendário e o Natal é dia 25, certo? Hoje, dia 14, vocês acreditam que eu não tenho roupa pra usar no Natal? Não fiz nada? Aí eu tava pensando, eu comprei uma sandália. Olha a sandália que eu comprei pra usar. Comprei o brinco, super combinando. Só que eu não tenho um vestido pra usar, como assim? Aí eu tava pensando aqui, quem que me socorre nessas horas, né? Saia de saia. Vou entrar lá no site pra dar uma olhadinha, pra ver se eu acho alguma coisa. E, gente, eu tenho que fazer esse vestido, porque senão eu vou usar o quê no Natal, né? Vou entrar lá no site do Saia de Saia. Ainda bem que o Saia de Saia tem tudo. Gente, encontrei lá um tecido que, o quê? Vai super combinar com a minha sandália. Porque eu compro a sandália antes de comprar o vestido. Olha isso! Gente, é que vocês não tem noção do brilho desse tecido. É um lurex e detalhe, tá? Tem dourado, tem prata, tem outras cores. Eu peguei o colorido pra combinar com a minha sandália. Chegou de um dia pro outro. E agora, o que que eu vou fazer? Um vestido. Mas eu quero fazer um vestido simples, porque eu não tenho muito tempo, gente. Esse lurex é uma malha, pra quem não conhece, olha. Tá vendo? É uma malha. Desse lado ele é preta. Ele é bom porque, ó, ele não fica transparente, tá? Me desculpem que eu tomei a fanha, né? Porque eu estou gripada. Mas, gente, ele não fica transparente. E ele é super lindo. Olha isso, ele tem vários tons de brilho. Tá? E ele tem muita elasticidade. E ele é um tecido molinho. Então, dá pra você fazer aí várias peças legais. Dá pra você fazer calças, pantalonas, cropped, vestido, blusinhas. O que eu não aconselho a fazer são peças muito estruturadas. Porque pra fazer peças estruturadas, você vai ter que usar entretela. Você vai ter que usar várias outras coisas. Que vai acabar aí um pouco com a elasticidade do seu tecido. E a gente quer um vestido que fique justinho no corpo, certo? Pra usar aí, pra arrasar no Natal. Bom, então, bora fazer esse vestido super simples. Gente, pra comprar esse tecido aqui, é só no site do Saia de Saia. Ou pelo WhatsApp. Vou deixar o telefone aqui da Rô. É só entrar em contato com ela. Que ela responde vocês super rapidinho. Bora fazer esse vestido aqui. A Saia é coisa de minuto. Gente, sério, muito rápido. Bora, então, fazer esse vestido. Bom, pessoal. Como muitos de vocês sabem aí, já tá sabendo. Eu me mudei, né? Então, agora o meu ateliê mudou. Eu não estou com a iluminação ainda certa aqui. Então, eu peço desculpa se a iluminação não ficar muito boa. Mas eu vim gravar esse vídeo pra vocês de Natal, né? Pelo menos um vídeo aí, vamos postar. E outra coisa, vamos ter que achar uma posição aí que fique legal pra todo mundo, as câmeras, né? Então, vocês vão notar algumas diferenças por conta disso. Mudou a teguê, mudou tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer nosso vestido. Como eu disse pra vocês, é um vestido super fácil. Mas a parte de cima dele vai ter modelagem. Ó, ele não tá mostrando a real cor do tecido por conta da iluminação aqui da câmera que eu coloquei, assim, um pouco mais clara. Como eu não tô com a iluminação aqui. Mas, olha isso. Como eu mostrei no comecinho do vídeo, tá? Esse lurex lá do Saia de Saia. Qual o sentido desse lurex? Ele é assim, ó. O correto, eu teria que cortar ele, assim, tá? Com essas listrinhas na horizontal. Só que, duas coisas. Primeiro, que eu não gosto de listras na horizontal, porque engorda a gente mais do que, né? A gente já é gordinha o suficiente. Não precisa engordar mais. E, segundo, eu acho que quando você corta uma malha no sentido oposto do fio, ela tem uma elasticidade um pouco mais grossa, sabe? Então, ela fica mais encorpada do que no sentido correto. Ela é bem mais maleável, né? E como eu quero ele um pouquinho mais estruturado, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele no sentido oposto, tá? E deixando também as listras na vertical. Então, eu vou... E olha só, eu tenho um metro e meio de tecido. Fazendo isso, eu vou ficar com bem mais de tecido, assim, né? Vou ter um metro e meio de qualquer jeito, ó. Mas, assim, eu consigo trabalhar melhor o meu tecido. Eu consigo fazer até uma saia longa, se eu quiser, fazendo esse processo, ok? O que que eu já vou fazer aqui? Eu vou dobrar o meu tecido e vou tirar a parte aqui que eu vou usar pra fazer a blusa. Pra não ficar com todo esse tecido aqui na mesa, que é ruim até pra vocês conseguirem visualizar. E a parte que eu vou fazer a saia, tá? A parte da blusa, eu vou fazer ela toda embutida. Ó, então eu vou colocar aqui e vou cortar aqui. Olha, aqui vai a blusa. Eu vou tirar essa parte aqui e o resto vai ser pra mim fazer a minha saia, alça. Então, essa parte aqui, a gente já tira, que é a parte que a gente vai usar pra fazer a saia. Deixa eu ver se tá pegando, né? É a minha primeira vez que eu tô gravando o vídeo. Então, a gente já vai tirar aqui as partinhas da nossa blusa. Eu vou dobrar aqui a parte das costas. Eu não vou deixar margem de costura, gente. Por que que eu não vou deixar margem de costura? Porque eu quero que fique justinha no meu corpo. Então, vai ser sem margem de costura, tá? Então, olha, aqui eu já vou conseguir tirar duas... Nossa, vai ter bastante tecido. Vou posicionar aqui, vou cortar. Já vou tirar aqui a outra parte aqui das minhas costas. Nessa parte aqui, ó. Coloco aqui. Dobro aqui o tecido e já corto aqui, tá? Tá? Então, ó, já tirei as duas partes das costas aqui do meu vestido. E agora vamos tirar a parte da frente do nosso vestido. Vocês estão vendo como eu consigo aproveitar bem mais o tecido, cortando no sentido oposto? Porque, né, gente? Eu uso a largura, né? Então, ó. Aqui eu dobro o tecido. Esse eu já não vou conseguir tirar com as duas alturas, né? Eu ia fazer sem molde, né? Um vestido bem rapidinho aí. Mas, gente, pra mudar um pouquinho os modelos de vestido, né? Então, eu resolvi fazer com molde, pelo menos na parte de cima, um vestido de alcinha aí, super lindo. Ele vai ficar bem aberto as costas, tá? A alcinha dele eu não sei ainda se eu vou fazer com o mesmo tecido ou se eu vou pôr algum outro material aqui na alça dele. Estou pensando ainda. Essa parte aqui de baixo eu vou deixar, se por acaso eu for fazer a alça com o mesmo tecido, já tenho que essa parte aqui que tá bem compridona, né? Eu vou costurar ele na overlock. Se você não tiver overlock, eu já testei antes na minha máquina doméstica e costura super, não fica enrugada, porque eu sei que tem alguns tipos de madeira que a gente costura na máquina reta e ela enruga. Essa daqui não fica enrugada. Então, se você não tiver overlock, você vai costurar na sua máquina doméstica no ponto zigue-zague com aquela agulha de cabeça dourada, tá, gente? Ai, espero que esteja ficando boa essa gravação, hein? Depois vocês me falem aí, ó. Tá vendo essa parte aqui? Eu vou até tirar, por quê? Porque se eu for fazer a alça com o mesmo tecido, ó, já tem aqui essa parte que tá comprida aqui, já dá pra mim fazer a alça, eu já aproveito. Essa daqui a gente separa ali, né? Então, a gente vai montar agora a nossa blusa, gente. Como eu não deixei margem de costura, não tem necessidade de passar carbono, não tem pence, porque eu já coloquei as pences embutidas no molde, então não se preocupem com isso. Agora é só costurar mesmo, gente. Eu tenho duas partes da frente e duas partes das costas. Vamos separar aqui, você vai pegar aqui, olha, parte da frente, olha que graça, e vai colocar parte das costas. Como não vai ter nenhum tipo de abutamento, gente, é só costurar aqui, olha, lateral com lateral, ó. Já vai dar certinho a altura, tá vendo que ele fica bem decotadão. E aí a gente vai colocar a alça, você vai fazer isso com as duas partes suas, tá? E depois a gente vai unir, só que antes de unir, a gente vai colocar a alça nele, pra alça ficar embutida. Eu não sei se eu uso este elástico preto aqui, tá vendo? Ó, eu tô achando que eu vou usar esse elástico. Eu tava pensando em usar... Este acabamento, este aviamento aqui, que eles chamam de rabo de gato, se eu não me engano, né? É muito parecido com o elástico, ele é redondinho, só que ele não tem elasticidade. Por isso que eu tô na dúvida, eu acho que eu vou pôr o elástico mesmo, ou vou fazer uma alça também, gente. Talvez eu faça... O que que vocês... Ai, podia dar pra vocês responderem online, né? Não sei, eu tô achando que eu vou fazer uma alça um pouquinho mais larguinha mesmo, olha. Assim, do tecido, né? Acho que vai ser do tecido mesmo, tá? Mas antes disso, a gente vai pra máquina, então, fazer o quê? Unir aqui a nossa parte da blusinha. Gente, é só passar uma costura aqui nas laterais, tá? Eu vou passar uma costura nas laterais, nas duas laterais, aí eu volto aí, pra gente começar a montar a blusa e depois vem a saia, que a saia não vai precisar de molde. Então, eu costurei, olha, a parte da blusa, tá vendo? As duas laterais, ó. Só fechei a blusa, as duas. Aí, eu optei por colocar o elástico mesmo, gente. Só que eu vou colocar aqui, olha, um... Como se fosse uma alça dupla, tá vendo? Eu coloquei dois elásticos aqui. Eu cortei na medida, vamos ver quanto que tem aqui. Eu medi mais ou menos em mim, pra saber... Porque ele tem elasticidade, né? Elástico, um 40 centímetros, tá? Então, eu cortei dois pra cada lado de 40 centímetros. Aí, você vai pegar aqui, em uma das partes da sua blusinha, você vai costurar aqui, vai passar, ó, um pontinho aqui no biquinho aqui da parte da frente, tá vendo? Costurando a alça aqui, ó. Costurei aqui. Só passar uma costurinha pregando a alça. Costurou a alça, você vai vir com a outra parte da sua blusa, vai colocar ela do lado do avesso. E aí, você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, ó. E vai pegar aqui, ó, biquinho com biquinho, alfineta. Pra gente embutir essa blusa, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, biquinho com biquinho e alfineta. Aí, você pode passar na máquina reta agora, com ponto reto, que eu acho que fica até mais fácil. Ó, só a parte da frente aqui, a parte superior aqui da frente. E depois a gente vai colocar a alça atrás. Mas, pra facilitar aí pra vocês, pra quem é iniciante, vamos costurar a primeira parte da frente. Então, a gente vai pra máquina agora e vai passar uma costura assim, olha, fechando aqui, ó. Toda essa parte aqui pode ser na máquina reta, no ponto reto, porque depois você pode passar o overlock ou depois você pode passar o ponto zigue-zague. Então, eu fechei a minha blusa, tá vendo? Aqui toda na parte de cima, né? A parte das costas eu não fechei ainda. A parte das costas, a primeira coisa que você vai fazer é escolher aonde que você vai querer que fique as suas alças, tá? Onde, se você quer que fique, no meu caso, eu vou querer que fique, ó, tô puxando só elas pra frente aqui, tá? Elas posicionando no lugar certo, pra vocês entenderem, peraí. Ó, as minhas alças, eu quero que elas fiquem bem aqui, tá vendo? As quatro partes, eu quero que elas fiquem bem aqui. Então, eu vou fazer o quê, ó? Minha alça tá aqui por dentro, né? Eu vou enfiar a minha alça por aqui, ó, assim. As outras também. Ó, vai ficar as quatro bem aqui nesse bico que eu quero, tá vendo? E aí, eu vou continuar fechando isso daqui. Só ir pra máquina e fechar, terminar de fechar a parte superior. Essa parte de baixo, você pode deixar aberta, que é onde a gente vai encaixar a saia. Então, não precisa fechar. Se não, se você fechar também, né, e deixar um espacinho e virar tudo pra fora, vira um cropped embutido, tá certo? Só ir pra máquina agora fazer esse processo aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês. E a blusa já vai estar praticamente finalizada. Você pode deixar ela somente com um ponto reto, tá vendo que não arrebenta? E dar uns piquezinhos aqui. Se você ficar com medo aí, você pode passar na overlock ou no ponto zig-zag da sua máquina doméstica. Gente, só vou terminar aqui fechando a minha blusa, ok? Então, tá aqui a blusa, olha, ficou toda embutida, ó. Preguei aqui as alças atrás, tá vendo? Ficaram as quatro alças aqui atrás. Eu provei. O que que acontece? Eu cortei as alças com 40 centímetros, porque eu queria que ficasse bem justinho, né? Só que ela tá dando uma leve levantada aqui na minha blusa. Vamos ver a hora que eu colocar a saia, se ela vai dar uma descida, ou se eu vou ter que usar um pouco mais pra cima mesmo, tá? Bom, vamos pra saia agora. A blusa era a parte mais, né, tipo, que tinha molde. O molde tá disponível no site do 36 ao 56. Agora, vamos pra saia, que a saia não precisa de molde. O que que você vai precisar? Dessa medida aqui, olha, que deu a cintura. Gente, parece pequena, assim, né, Carlos? Parece pequena, mas é pequena. Não, parece pequena, mas é porque eu quero que fique justo e tem bastante elasticidade, tá? Então, parece pequena, mas fica certo no corpo. Esse daqui é um tamanho 40 que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou tirar a medida sem esticar aqui da minha cintura da blusa. Tá dando uma cintura de 62 centímetros, tá? É a medida que a gente vai precisar ali pra fazer a saia. Bom, gente, então, agora a gente vai pra saia. O que que eu fiz aqui, tá? Já tirei a altura. Tiramos a altura. Agora, eu vou fazer uma saia mais sequinha, tá? Eu vou fazer uma saia mais justa. Eu tinha pensado em deixar um racho, mas não sei se vou deixar o racho. Tô pensando ainda, gente. Então, eu tenho que deixar ela, né, como eu falei pra vocês, com a cintura de 60 e quanto? Quanto que tinha andado, gente? 62? Acho que era 62, né? É, 60... 62. Só que eu vou cortar um pouco maior pra gente ter uma margem de costura, caso dê algum probleminha, não é mesmo? Então, olha, eu cortei aqui com 66. Eu vou cortar duas partes de 66. Então, eu vou posicionar essa daqui. Que seria o quê? Frente e costas, né? Já vou explicar por que que a gente vai fazer isso, gente. Eu tô cortando ela bem, bem maior, assim, gente. Por quê? Porque a minha cintura tem 62 centímetros, certo? Só que o meu quadril não tem 62 centímetros. Então, por mais que eu queira a minha saia justa, não existe a possibilidade de eu cortar ela com 60 e 62 centímetros ela no total, tá certo? Não existe essa possibilidade. Você vai ficar... não vai fechar. A não ser que você seja muito magra, né? Porque, geralmente, o quadril é mais largo do que a nossa cintura. Então, tá aqui a minha saia. Eu vou dobrar ela, tá? E agora, gente, vocês têm algumas opções. Ó, vocês vêm aqui, sem molde. Se você tiver uma saia sequinha, você pode por aqui cortar ela, usar ela como base. Ou você vem aqui e vai riscar, olha. 62 centímetros, né? Dividido por dois. Aliás, desculpa, dividido por quatro. Porque aqui tá frente e costas. Vai dar aí... Eu vou colocar 17. De cintura. Esse meu giz tá não ficando em nada. Deixa eu ver se eu acho outro, gente. Pera aí. Vamos ver se esse daqui risca, que eu derrubei ele no chão. Ele tá... Eu derrubei bem com a ponta. Tem que comprar outro. Ó, 17. Cintura, tá? Quanto que você tem de quadril? Gente, quadril meu. Eu tô de shorts jeans aqui. Tá dando... De shorts, tá dando... Cento e quatro. Cento e quatro. Só que assim, eu não quero que ele fique esturricado no quadril, tá, gente? Que nem a parte de cima. A parte de cima ficou bem justinha, né? Eu não quero que fique tão justo a parte de baixo que nem a parte de cima, porque não fica confortável. Então, cento e quatro dividido por quatro dá vinte e seis. Então, qual é a altura do meu quadril, mais ou menos? A altura aí, você vai colocar onde vai ficar a blusa até a altura do seu quadril. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Trinta centímetros. Aí eu venho aqui e risco vinte e seis. E aí, o que que eu vou fazer? Aonde vai terminar essa saia? Eu vou querer que a boca fique reta. Você pode descer reto do quadril. Ela vai ficar mais soltinha. Ou você pode afinar aqui pra ficar mais justa. Eu quero ela mais justa. Até porque esse tipo de tecido, ele tem flexibilidade pra isso. Então, eu vou deixar a boca com setenta e dois centímetros. Ah, acho que setenta e dois tá bom, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos riscar ali pra ver. Só pra gente ter uma ideia de como que vai ficar. Então, setenta e dois dividido por quatro, dezoito. Então, você nem aqui risca dezoito. Eu acho que vai dar pouco. Eu vou riscar um pouquinho mais pra cá. Qualquer coisa, eu entro mais. Agora, a gente vai desenhar essa saia. Eu vou desenhar ela a... Pois, Figi, está difícil. Mas, vamos lá. Cintura. Gente, está difícil. Vamos ver. Cintura. Cintura. Quadril. Você vai ligando aí os pontos. Dá pra ver pelo vídeo? Dá, né? Tanto giz, você não sei onde está meu giz. Você tem que achar. E aí, você vai descendo aqui, ó. E vai... Até a barra. Tá? Se você achar que está muito inclinada essa curva aqui, pra não dar defeito, você dá uma leve aqui, ó. Tá vendo? Gente, é só cortar. A saia é isso daqui. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou pegar o molde base que eu tenho aqui, da minha saia reta. Só que, ela tem uma prega aqui. Uma pence, né? Grande. Ó. Quando eu coloco aqui. Vocês estão vendo como bate certinho? A única coisa que não bate. Cintura. A minha cintura, pelo meu molde, tá aqui. Porque eu tenho esta pence, que eu não quero ela. Tá? Então, dá certinho. Inclusive, tem vídeo ensinando como fazer esse molde aí no site, tá? No blog. No YouTube, pra quem quiser aprender. Então, agora a gente vai cortar isso daqui. Não vou cortar com margem de costura, porque eu já tô deixando uma margem de costura na saia. Ela já vai ficar um pouco mais larguinha, tá? Aqui nessa curva, a gente dá uma leve, assim, ó. Pra não ficar tão acentuada e não dar defeito no corpo. Ó. Tá aqui a nossa saia. Se você quiser fazer uma fenda, é só abrir aqui. Não precisa... Gente, não precisa nem passar a costura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a minha saia, gente. Vou passar uma costura aqui, fechando. As duas laterais. Eu vou passar na overlock. Como eu disse, se você não tiver overlock, passa no ponto zigue-zague da sua máquina. Aqui tem que ser ponto zigue-zague, tá? E... E é isso, gente. Passa aí com a agulha de cabeça dourada. Pode usar a agulha número 11. Eu vou passar e já volto. Achei que tava filmando, mas não tava. Gente, o que que vocês vão fazer? Montei a saia, tá? Aqui, ó. Minha saia, certo? Ó, costurei ela. E aí, você já pode fazer até a barrinha. Pra fazer a barrinha, eu nem passei no overlock. Só passei um ponto reto ali na máquina, tá vendo? E fiz a minha saia. Agora, a gente tem que unir a blusa na saia. Eu já uni, porque eu achei que tava gravando, mas não tava. O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua blusa e vai colocar assim, olha. Lado direito da blusa com o lado direito da saia. Vai ficar o lado do avesso aqui pra cima pra você, certo? Como a cintura da saia, a gente já fez na medida da cintura da blusa, é só colocar costura lateral com costura lateral e, gente, passar uma costura aqui, ó. Passei no overlock. Essa parte também. Ou você passa no overlock, ou você passa no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com a agulha de cabeça dourada, tá certo? Porque essas partes são as partes que esticam muito, então precisa ser ou no overlock ou no ponto zigue-zague. E aí, gente, o vestido já vai estar pronto. Olha aqui. Tá prontinho o resultado final. Ele ficou com essa alça, então, de elástico que eu optei por colocar, mas você pode colocar do mesmo tecido. E olha que graça que ele ficou. Se você quiser fazer uma fenda igual a Luciana lá do grupo do WhatsApp, ela falou Ah, faz com fenda. Gente, eu acabo não usando com fenda. Mas você pode fazer uma fenda aqui, só com... Gente, não precisa nem fazer acabamento, tá? Vem com a tesoura aqui, corta até onde você quer. Aí, se você quiser dar um acabamentinho, você faz a mesma coisa que eu fiz aqui na barra, tá vendo, ó? Só passa uma costurinha na máquina reta, sem problema. Tá vendo que ele não fica, ó... Eu costurei na máquina reta? Não fica todo torcido, nada. Ele fica retinho. Eu sei que tem malha que a gente costura na reta e fica tudo torta, né? Não é o caso dessa, então você pode costurar aí tranquilas, tá? Então, tá aqui o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz o mais fácil possível pra todo mundo conseguir fazer até o Natal. O molde tá disponível no site, do 36 ao 56. E tudo que eu usei aqui, de tecido, aviamentos, vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser mais um vestido aí top, quem sabe pra usar no ano novo. Tchau. Tchau.